O nome das terras, já me falou... Os nomes das terras, há muitos nomes, não é? A ver se consigo explicar isto. Por exemplo, aqui em Miranda, há muito o cerrado. Para os animais... Esse aqui se chama assim? O cerrado. Por exemplo, um terreno que é para cultivo, como se chama? Pode ser uma cortina que é para ficar toda a morada com pedras. E uma terra, se é morada, se não é muros e uma terra. Tem só o marco para separar a lameda dela, um marco aqui, que é uma pedra grande e outra ali. Separam com marcos? Sim, sim. Mas para mim vejo muita pedra, muros de pedra. Pronto, esses com muros são as cortinas. E há hortas. E as hortas que têm alho poço e cigolhos. E há cortineiros. Que são mais pequeninos. Mais pequeninos. Um cortineirico. Há ilajeiras, onde se trilhava, onde se trilhava ao... O trilho. 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 meia dúzia de abelhas fazeste um manolho, e quando se traziam os manolhos, e nas terras fazeste morenas, que era quando se juntava os manolhos todos, e quando se trazia para as lageiras, fazeste borna-los, e era onde era trilhado, portanto, as lageiras, que era onde toda a gente levava para lá os cereais para serem trilhados, e assim, nomes de terras, não é assim muito mal. Eu queria saber duas coisas, não sei se é que havia terras para pôner o ganado que fossem de la aldeia, na minha parte teniam proprietários, não é? Mas havia algum que fosse de la aldeia? Sim, de la renda, só que andavam e se poniam alá... Não, havia terrenos que eram baldios, baldios que eram de la aldeia, e onde podiam... Andar todos. Havia épocas de danho que nos podia ir para lá, e depois quando abriam toda a gente podia ir para lá. Não, primeiro abriam pelas vacas, e depois abriam pelas canhonas, depois de Santo António. Para poder ir para lá. Que era o prado. Era o prado. E o prado, e o prado, mas agora já nada se faz. Estava tudo muito bem organizado. Estava, 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 estava. E depois eu esqueci-se que não deviam ser na minha terra, tenei-lhe a chinar. Ou pune-lhe um palo com um farrapo, e a Rosa ia saber que não podia ir com as canhonas falhar, porque... Tenei-lhe a chinar. Ele já não podia andar na minha terra. Ou fazer um montico assim de terra, com as pedras em arriba, era um sinal que... Que era para guardar os pastores. Que as outras pessoas não estavam autorizadas a ir para lá, com os animais. Com os animais. Interessante isso. Sim, sim. Ou então também laravas. E havia também alguma terra assim de cultivo para todos, ou não? Não, não, assim para todos. Comunitária, não. Sim, sim. Havia as terras que eram dos santos, mas depois, todos os anos, os donos estavam à frente da igreja. Pronto, se quis-lhe tu, dás uns 20 ou 30 escudos, ou um alqueiro de trigo, e ele sumiava-la. Mas agora sim, para todos juntos, não. Não havia isso. Não. E queria saber também, como se chamava aqui, uma terra que não era cultivo, que descansava um ano ou dois? Estava da DIL. Da DIL. Da DIL. Ficava da DIL. Estava da DIL. Que é que só sumiavam cada segundo ano. Era, sim. Não era todos os anos a mesma terra. Ele a mano para um lado, a outra a mano para o outro. Esquechava um ano. Claro. É isso. Afinal, lembrámos muita coisa. Sim. E as tínhamos esquecidas. Já tínhamos que sim. Pouco a pouco. Temos que venir mais bem. Claro, claro. Também me parece que sim. Se ficarmos aprovados, pode ir venir. Eu cuido que sim. Não há lá. Agora queria saber, assim, nomes de árvores e o fruto. Sim. Fizemos ele árvore e ele fruto. Está no mundo. Sim. Está no nebro. Maçaneira. Maçana. Maçana. Pois. Está no nebro e ele é maçaneta. Que não ia comestível. Ou a maçaneta. Ah, ia. Mas disse que não. Sim, sim, sim. E é mi bono a fazer licor e se fizeres um canhó, um conelho. Um conelho. Um conelho. São umas baguitas. Fica-me bono. E... Então, o nebro já dá umas... Maçanetas. Maçanetas. Ele lembra? Sim. Aqui é muito. Sim, muito. Aqui é muito. Muito, muito. E mas, vá. Pois, la meixoeira. Dá la meixua. Que dá la meixua. La preira dá la pera. O madronheiro, que dá os madronhos. O... O... O figueira dá os figos. E as breves. E as breves. E as breves, sim. Primeiro aposta as breves. Exato. Primeiro são as breves e depois que são os figos. Bem bonas. Sim. Bem bonas são. Sim. E... Aqui dá-se bem? As breves, sim. Sim, sim, sim. Aqui é muita coisa. As peixas e que dominam todo. Pois. Depois temos lá... O sardeiro, que dá as cerejas. E o pessegueiro, que dá as péssicas. Dá as péssicas. Matrocones. Matrocones, sim. E depois temos lá... La gingeira, que dá as gingas. Depois... A... E castanha, não é? Uh, sim. Castanheiros, que dá as castanhas. E nozeiras, que dá nozes. Vá lá. E o carrasco. Dá a bilhotra. Também dá a bilhotra. E há bilhotras que chavam bem bem. E há bilhotras que se escomam. Parecem castanhas. As caixonas, caralho. Corram muito atrás das bilhotras. As caixonas, caralho. Aquela ali de la escola. Comemos as carudas. Sim, sim. Também é bom. E as caixadas também é bom. Ao marmeleiro. Que dá os marmelos. E... E... Lá umandreira. E as carreiras, que dá as uvas. Lá umandreira, que dá as almendras. E... Nozeiras, que dá nozes. Que dá nozes. Que dá nozes. Que dá nozes. Ai, adiós. Pois, la blaneira, que dá a blase. Blase. E... Sei lá mais... O diospreiro. Diga. O diospreiro. Que dá os diospiros. O diospiros. Já então, tem aqui também. E tem que saber ainda duas colchas. Quando comemos um... Como era o fruto do perseguês? A péssgo. O metrocón. O metrocón. O metrocón. Uma cereja. Uma aceitona. Aquela colchadura. E o caroço. E a carunha. 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 E a caroço. E a carunha. E a carunha. E a carunha. E a carunha. E havia aquele nome quando lá... Lá noz venia... Como bichos. Não tenia fruto, condições. Estava podre. Não... Estava cego. Como se chamaram? Estava cego. Estava movida. Ou oca. Ou oca. Mais a movida. Mais a movida. Mais a movida. Uma outra... Não sei como ia chamar-te. Uma coisa que se fazia nas árvores. Enchertarem. 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 Vê se tamén passámos cada vez. Nos caminos. Si. É... 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 São silvas. Isto�... Queria saber o nome de alguma, se assim que me recorde... Sim, disse que estão a las silvas... Sí... Ou... A gatunhas... 跳 two lele... Agatunhas... тивières... E como se chama, tanto nas plantas como nas árvores, antes de dar fruto, aquela costa bonita que nasce? La flore. Eu queria saber também, o nome de uma planta, às vezes se usava para o barrer, ou em las cegadas também? Ah, nas covas. Mas nas eiras, quando se faziam as trilhas, faziam outro, que eram os bardeiros de las gigeiras. Que era mais duro e não se fazia tanto. E não havia uma escovinha, aquela pequenina que larremos com bardeiro. Agora eu ainda tenho um bardeiro ali à porta. Barremos ali ao redor da lume, senão as baixouras ardem-se logo. E o bardeiro? Não. Não. Aguenta-se bem. E tem que ser de las covas amarelas. Amarelas, sim. Que dá-las flor amarelas, que há dois tipos de escovas. São as que botam lá flor amarilha e que são verdes. As outras são mais claricas. Mas a flor branca não é tão bonita. É bonita para fazer cestas. E é só para fazer lume. Estou passando a lume. Cestas. Faltam-se duas coças que já me esqueçam. As paradis mais velhas são umas coxicas que nascem nas pedras. O músculo. O músculo. O que fazemos nós ao presépio no Natal. No Natal, pronto. Como é que chamam aquelas coisas que também estão a bordo dos caminos? Aquilo são gingeiras? Não. É na chave? Sí. Hierba. 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 Mas aquelas florzicas que estão ali. Aquelas... E são as gingeiras que dão aquilo. Ah. Uma hierba que se chama gingeira. E é a hierba. Mas esta é a hierba. Esta é a hierba. E agora, não sei se é aqui... Eu gosto de comer muito, mas temos que saber porque alguns são venenosos. As gingeiras. Ah... As cucumelos. Ah, alguns... As cucumelos. Marifugas. Marifugas. São os cucumelos. La marifugia é uma coisa. E o cucumelo é outro. Aqui é o amarilho. E chamamos a todos. Qual é a palavra para dizer? Marifugas. Marifugas. O mirandês, marifugas. Mas as cucumelos também, Elidio. Marifugia é uma coisa e o cucumelo é outro. Antigamente aqui era só a marifugia. Que nós conhecíamos. Era só a marifugia. E os tinalhos. E os tinalhos. Os tinalhos são fechados. E quando abram, são marifugias. E quando abram, são marifugias. E só lá e essas duas. Há aqui mais que agora há. Mas antigamente. Há setas. Nos ovos e nos pinhos. Nos pinhos. E há a seta do castanheiro também. E do castanheiro também. Também lá. E como chamamos a todos? Os cucumelos. Cucumelos. Não sei o cucumelos. La marifugia e a la marifugia. E o resto? Aqui não se diz rocos. Rocos. Ah, sim. Também. Ia. 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 Roca era uma coisa. Ia. 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 O nome que estava todo. Que é o marifugia. Era marifugia. Era marifugia. Foi aí que começaram a venir estas. Modernitas. Estas panteminitas. Como dizem antigamente. Tem que saber a . Tem que saber a . Trabalhadora. Trabalhadoras. E este é um excércio. Vós que pensais. Aqui, Ancesto, as tias botam a mão na todo, agora as furtos para a fonte de aldeia assim e já não fazem. Até não, não fazem nada. Nós cuidámos lesbinhas, nós todos. Andámos a olhar das tias. Aqui, Ancesto, as ombros só estão na eslombra. Não, também não é bem assim, Lídia, não digas isso. Mas as tias acompanham as tias, é bem verdade. É verdade. E olha que poucas aldeias... Mas também vamos para o café comer-te. E voemos as armeias, é igual. Somos hermanos para todos. É igualdade. Aqui, praticas-la igualdade. Graças a Deus.